É, essa é a pureza, esse é o sonho de todo, é meu sonho né mano, o Vitor tá indo em casa e sempre quando ele vem eu fico admirando esse carro mano, é fruto, sabe, de anos e anos menos ver no carro, em jogo, em filme, a estrutura, a grandiosidade, a pureza, o design, a aerodinâmica, é um carro que eu quero ter, eu vou comprar, não é o momento, deixei de comprar um carro agora pra investir nessas mansões, deixei de comprar um carro nesse exato momento, esses dias aí, porque eu vou investir, né, nas mansões e eu preciso de um capital até mesmo pra segurar a bronca, que é pagar todas as dívidas aí durante um ano, desde o valor de luz, água e tudo mais, mas tá nos meus sonhos logo ou menos, e eu sou um cara que tipo assim, a minha vida mudou muito rápido, porque eu tenho muita ideia, coloco muita coisa em prática, acho que você vê que em menos de um mês, eu já tô com dois empreendimentos, um no game e um que é a mansão hype aqui, que é a mansão de conteúdo, então em menos de dois meses a gente já mudou muito, então a gente pode mudar muito rápido, então tipo, amanhã eu comprei uma Lambo, é tipo isso, mas nesse exato momento, sabadão, acho que é oito horas da noite, nove horas da noite, eu não tenho condições, tanto financeiras quanto mentalmente pra ter esse carro, então, mas é um carro que eu vou comprar, eu quero comprar, eu quero fazer acontecer, é um carro que é tudo na minha vida, mano, tipo assim, é uma motivação, pra você ver que tá, tem escrito no teto do meu carro Lamborghini, no teto da minha casa Lamborghini, é um carro que é tipo, não é, que nem eu falo, pô, não vou comprar a parada pra me ostentar, pra mudar, a galera fala, pô, o cara tá de Lambo, pô, o cara subiu pra cabeça, pô, isso é, pra mim, é papo de quem não progride, quem não vai pra frente, então quando você não vai pra frente, quando o seu amigo vai pra frente, você arruma, eu não digo desculpas, né, mas você, tudo pra você tá ruim, tudo pra você mudou, mas não é que seu amigo mudou, não é que seu amigo conquistou e tá ostentando, é que você ficou parado no tempo, então você cobra às vezes o seu amigo, você cobra às vezes o youtuber que se acompanha, para ele ter a mesma atitude que você tinha, que ele tinha, quando você tava no número 1, só que passou 2 anos e você ainda tá no número 1 e o youtuber mudou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, então às vezes você, pô, não é isso aqui, às vezes você tá na mesma situação, mesmo emprego, mesma parada e o seu amigo, o seu youtuber, o seu artista que você acompanha, seu pai, seu tio tá em outra, tá rodando, e é isso que acontece na minha vida, minha vida muda muito rápido, a cada mês, a cada momento, a cada segundo, a cada dia eu tenho uma ideia, eu vou pra frente, tá pra entrar um patrocínio que vai mudar alguns rumos do meu canal, positivamente, uma marca nacional, tá vindo patrocinar, isso eu vou assinar o contrato essa semana, então veio pra somar, veio pra agregar, veio pra representar, hoje o meu canal tem diversas marcas, fico muito feliz deles a querer digitarem no meu trabalho, e logo menos não está de lambo, logo menos não está de lambo, e eu quero que vocês não fiquem com aquele tipo de comentário, pô, mudou, pô, é isso aqui, não, é a pureza, esse carro é o puro. Tá perdido aí, menor? Tá não? Pode sair no vídeo? Pode. Você faz a vida, menor? Não, só estuda mesmo, cara. Só estuda? Isso. Você sonha em ser o quê? Ah, mano, sonha em ser youtuber. Youtuber, cara, e vai gravar o quê da vida? Jogador de Free Fire. Jogador de Free Fire também. Exatamente. Você tem quantos anos? Treze. E joga Free Fire? Jogo. Bem ou ruim? Ah, mano, a gente desenrola aí. Desenrola aí? É. A gente dá pra dar uns... Você tem o celular aí pra jogar? Tenho. E você faz, você mora aqui, o que que é? Moro ali, meio pra frente. Mas você tem casa aqui, o que que é? Não, eu moro de caseiro. Você mora de caseiro? Exatamente. Entendi. E seu pai trabalha de caseiro? E sua mãe? Minha mãe não mora aqui. Não mora aqui. Você só mora com você e seu pai? Só. Você mora com seu pai, então? Sim. Você gosta de morar aqui? Gosto, cara. Você gosta mesmo? Uhum. Então eu vou te convidar pra você jogar uma partida lá na mansão do game. Você já viu essa mansão já? Passei ali pra frente. É? Top lá? Eu nunca fui não, eu só passei em frente mesmo. Entendi. E a galera fala do Koguro aí no condomínio ou não? Nem você nem ouve? Escuta? Não, não sei, cara. Sou seu fã, cara aí. Pô, não. Sim, sim, mas o seu pai fala, o dono da casa fala. Pô, tem um morador aí que é youtuber e tudo mais. Não. Não, porque a galera... Mas aí eu vou interromper, porque na casa do meu amigo falaram. Falaram, pai? Falaram. Falaram bem ou não? Falaram de você, não. Falaram bem. Falaram, não. Esse Toguro aí, ele é o quê? Ele é youtuber? Ele tem uma Lamborghini, né? Eu falei, não, a Lamborghini não é dele, mas ele tem duas casas aqui, não sei o quê. Você acredita que... Não só aqui, né? Mas em todo lugar rola um preconceito, tipo, caralho, como é que um cara... Tatuado. Posso falar de verdade mesmo? Quebrada venciu. Sinceridade do que já te chamaram aqui, que eu já ouvi. Perguntaram pra mim se você era cafetão, mano. É, é isso, mano. Você acredita nisso, Tiago? Eu tenho cara de cafetão, pai. Pô, nem sei como que é cafetão. Já falaram pra mim. Nem sei se existe essa profissão, né? Já perguntaram pra mim se você era cafetão, mano. Acredite se quiser. Galera, cafetão é tipo o cara que a gente ia mulheres, né? Uma que me educação da minha mãe não me permite isso. Outra que, mano, sei lá. Ô, pai, tá bem? Então, a galera, o quê? Qual que é a ideia, né? A galera que vê o meu canal. É tipo assim. Ô, pai. Mulher, carro, mansão. Moto, funk, viagem. É que tá barrado aí. Se liga, ó. Esse cara veio aqui hoje. Você tava dormindo, ó. É o motoboy? Falei com ele, pai. Deu uns brindes pra ele aí. Ele veio aí mais cedo. Tirei foto com ele. Ele perguntou de você. Eu falei que você tava descansando e tal. Então, a galera vê o canal, vê carro, vê moto. Fala, pô, esse cara faz alguma coisa de errado. Sendo que a única coisa de errado que eu faço é trabalhar mais, correr atrás. E o Telegram, pai? Você mandou... Eu fiquei muito feliz que você tá acompanhando lá. Você mandou um áudio, pô. Olha aqui. Acompanha o Telegram. Cadê? Toguro, cadê? Toguro Café. Agora eu mudei, pai. É diário de um empreendedor. Aqui, ó. O primeiro. Caralho, velho. Satisfação aí. Tô acompanhando, tá junto. Mano, mas aqui é fruto de muito trabalho, mano. O que que você resume, Toguro? Você tem 13 anos? O que que você resume a minha pessoa e meu canal? O que que você fala, porra? Se alguém perguntasse pra você, falar, ei, menor. O que que aquele cara ali faz? Posto? O que que ele faz da vida? Cara, eu falava que tu... Tu era youtuber. Tá. Mas aí se a pessoa falar, mas e aí? Que que ele possa, cara? Gente boa, pá? Eu falava que você é uma pessoa pra caraca, humilde, pra caramba. Cara, não tenho o que falar de você, não, velho. Fala alguma coisa errada que eu já fiz, que você fala, puta, eu não gostei dessa atitude aí do Toguro, mano. Nada, mano. Sério, mano? Sério mesmo, velho. Vivo pra você, nada, mano. Cadê o seu celular pra jogar um Free Fire? Tá lá em casa. Busca lá? Depois mesmo? Eu vou jogar um X1 lá com o Beto. Demorou mesmo? Demorou isso mesmo. Então eu vou lá então. Vai sair no canal da Mansão Grey, pô. Caralho, né? Quando eu era criança eu não tinha essa profissão youtuber, né? Então, tipo, eu não consigo nem imaginar se o moleque tá feliz ou não, não sei. Será? Tipo, sei lá, comparava o que que eu assistia na época? Disney Cruise? E ela fosse lá em casa aí? É mesmo, é uma puta comparação, né, mano? Você pensar, tipo... É a mesma coisa que o Yu de chegar e falar assim... É, mano. Vamos ali no Bom de Companhia comigo? Eu não sei se essa é a mesma comparação, porque o cara era a primeira referência. Sei lá, a galera do Yu de pôr o Playstation, era perdido. Não, mas pra você, mas pra esse moleque você é referência. O moleque saiu no gás, mano. Você falou, olha isso daqui. Ele nem pensou duas vezes, ele só foi. Nem pensou duas vezes. Não, da hora demais. Você vê a felicidade no moleque, você vê... É isso que eu quero fazer no cenário do game. Fazer coisas que ninguém faz, sabe? Invadir. Estamos com conteúdo legal no canal da Mansão Grey, que é invadir as favelas atrás dos moleque que joga game. Então a gente vai pegar o moleque. Eu vi que ele era humilde, pá, moleque da hora. Eu perguntei pra ele onde é que ele mora, ele falou que era filho de caseiro. Então você já vê a educação do menino é diferenciada muitas vezes, mano. A pior tristeza que eu vejo é quando eu tô no aeroporto e vejo aquela criançada andando, xingando os pais porque não comprou o iPhone novo, blá 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 blá. E você vê o moleque saiu correndo. Dá até pra ver a velocidade do menino no... Acho que ele nunca andou tão rápido, mano. Vamos ver se ele vai voltar. Então acompanha o canal da Mansão Grey. Acompanha os conteúdos aí. Acompanha. E a Lamba é a pureza. Logo menos a gente vai conquistar, a gente vai fazer acontecer. Questão de tempo, velho. Acompanha nosso Telegram. Eu faço muita coisa do que tá rolando, do que acontece pra ser um empreendedor nato. Então acredite nos seus sonhos. Acredite no seu potencial. A minha vida mudou quando eu comecei a acreditar, quando eu falei, pai, não é isso. Vou seguir meu sonho, minha vida. E é isso. Então vamos pra frente. Acompanha o canal. Fideliza no like. Mais um pensamento aí do dia. Feliz, Féls. Vai vir um patrocinador novo, nacional. Uma parada que vai... Porra, fidelizar mais a minha imagem aí como youtuber, mano. Féls, 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 F